Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu falo agora com você que está passando por uma situação difícil, você olha para um lado e para outro e não vê uma saída. Eu quero dizer para você que a partir de quando você der o primeiro passo, você começar a caminhar, Deus vai caminhar na tua direção. Eu tenho visto pessoas que são tão miseráveis, miseráveis no sentido da palavra, que são tão pobres de espírito, que ela não consegue dar um sorriso para outra pessoa. Eu quero dizer para você que quando você é uma pessoa de coração bom e você tem vontade de ajudar outras pessoas, não importa onde você estiver, Deus vai te tirar daí, a mão dele vai ser contigo. Mas para isso você precisa ter um bom coração, porque tem muita gente que está passando por uma situação difícil, porque a pessoa é ruim, é miserável, ela não quer ajudar ninguém. Ela tem o desejo no coração dela de tirar o que é do outro e você pode observar que quem tira o que é do outro, ela sempre vai estar em dificuldade. Ah, ela pode ser hoje uma pessoa rica, milionária, mas se ela usurpou alguém, se ela te oude alguém, amanhã ela vai estar sofrendo, ela vai estar em uma situação difícil. Então eu digo para você, abra seu coração, seja um coração bondoso, um coração pronto a ajudar as outras pessoas. Se você não tem um sorriso para dar, um abraço para dar, que você possa fazer uma oração para o seu semelhante, por aquele que está do teu lado, próximo de você. Seja uma pessoa pronta para ajudar e Deus vai ser contigo. Agora eu quero orar por você, abra seu coração para ouvir essa oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abra meu Pai os olhos dessa pessoa para que ela possa ver as oportunidades do lado dela, Senhor. Abra meu Pai o coração dela para que ela seja uma pessoa pronta a ajudar, Senhor. Abra meu Pai os sentidos dela, Senhor, para que ela possa perceber as coisas que estão do lado dela. E em nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu te mando, Espírito das trevas que está amarrando a vida dessa pessoa, saia dela agora, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que essa pessoa comece a sair faísca de fogo, meu Pai, labaredas de fogo e que seja queimada todos os Espíritos das trevas que estão, Senhor, ao redor dela, dentro dela e aonde for, meu Pai. Sejam queimados agora, saia dessa pessoa, deixa ela livre para que ela possa continuar. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e eu já agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e quem crê diga graças a Deus.